O sangue de Jesus tem poder Fala só eu mesmo que quebro No nome do meu Senhor Jesus Toda a maldição que foi revelada Em nome de Jesus Quem tiver com a mão no peito vai soltar Quem tiver com as mãos aí vai soltar Em nome de Jesus 1, 2, 3, toda a maldição Você já quebrou agora em nome de Jesus Pode soltar Pode soltar em nome de Jesus Pode soltar em nome de Jesus Pode soltar em nome de Jesus Glória a Deus, aleluia Consegue andar com a vida Quem tá tá aí Glória a Jesus Glória a Jesus, dá glória a Deus Dá glória a Deus Aleluia Glória ao Senhor Jesus Amém Dá glória a Deus Dá glória a Deus